Eu era, aí você se lembra que a gente se volta Vai voltar pra mim, se for um pouco esperta Só fez seu imperfeito que você tá me esperado Eu era, eu era, eu era Chega pra cá que a tarde tá gostosa, esse beijo tá geladíssimo Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma o seu cabelo E sabe que ela sua amiga louca E diz que não na vida ela é ser solteiro